Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero te dar sete motivos para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo na sua biblioteca pessoal. Talvez você já viu essa Bíblia em alguns vídeos aqui no YouTube. Talvez você teve contato com ela naquela livraria que você costuma frequentar. Ou talvez você conheça alguém que tem essa Bíblia. É uma Bíblia que quando lançou, muita gente adquiriu. Mas com o tempo, ela passou a se tornar um pouco esquecida pelos irmãos e irmãs aqui no Brasil. Mas é uma ótima Bíblia de Estudo que eu quero te dar sete motivos para você comprar. E se você se decidir em comprá-la, na descrição do vídeo tem um link caso você queira adquirir. O primeiro motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo na sua biblioteca pessoal é a tradução que ela possui. Almeida, século XXI. Você está vendo aí na tela do seu dispositivo, que é uma Bíblia que segue aquele padrão tradicional das Bíblias de Estudo. Texto bíblico em duas colunas, abaixo as notas de rodapé. E o texto Almeida, século XXI é um texto muito interessante, pois ele alia a originalidade da tradução de João Ferreira de Almeida com uma modernidade, uma modernização do texto. E é uma das poucas Bíblias de Estudo que nós temos no mercado que possui esse texto Almeida, século XXI. Então se você quer ter uma Bíblia de Estudo com o texto Almeida, século XXI, a Bíblia Brasileira de Estudo é uma excelente Bíblia para você aliar o texto Almeida, século XXI com estudos para te ajudar na compreensão das Sagradas Escrituras. Amém? O segundo motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo é um sistema de ícones para a identificação das notas de estudo. Está aparecendo na tela do seu dispositivo uma imagem e também um vídeo desses ícones. São recursos visuais, ícones para a identificação das notas de rodapé. Então nas notas de rodapé você vai encontrar esses ícones. Nota cultural, nota de crítica textual, nota de espiritualidade, nota ética, nota família, nota hermenêutica, nota homilética, nota linguística, nota literária, nota ministerial, nota missão, nota técnica e nota teológica. Então todas as notas de estudo presentes nessa Bíblia de Estudo vão trabalhar dentro desse tema. Então se você encontrar aí uma chavinha nas notas de rodapé, que são as notas de estudo que essa Bíblia possui, são notas hermenêuticas. Ou seja, voltadas à interpretação do texto. Se você encontrar um livro com uma setinha, notas teológicas, uma lupa, nota técnica. Então ao longo das notas de estudo e também dos quadros explicativos que ela possui, vocês vão encontrar esses ícones e cada um desses ícones se refere a um assunto específico. Tem estudos sobre a família, tem estudos homiléticos, tem estudos também sobre missão, sobre evangelização, sobre salvação, enfim. Como vocês viram aí, são diversos assuntos que são descritos nesses ícones que estão nas notas de estudo ou nos quadros explicativos. O terceiro motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo são as introduções que ela possui ao longo do texto. Na verdade, as introduções a cada livro. Então todos os livros dessa Bíblia possuem introduções. E as introduções são interessantes porque elas trabalham dentro de seis perguntas. Então a gente vê aí a primeira pergunta após a descrição do livro. O que? Ou seja, o que esse livro trabalha? Depois tem aí, quem? Quem escreveu esse livro? A terceira pergunta, a quem? Aliás, quando? Quando que esse livro foi escrito? A quarta pergunta, por que? Por que ele foi escrito? Depois tem mais uma pergunta, a quem? A quem ele foi escrito? Qual é o público original? E finaliza, onde esse livro foi escrito? Então todas as introduções possuem essas seis perguntinhas para te ajudar a compreender sobre a composição de cada livro. Então a gente tem o que, quem, quando, por que, a quem e onde esse livro foi escrito em cada uma das introduções. Tá bom? O quarto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo são os quadros explicativos e alguns temáticos que ela possui ao longo do texto. Então, gente, são muitos quadros, você vai folheando a Bíblia e você vai identificando quadros explicativos de temas, de assuntos, de passagens bíblicas, de versículos difíceis, culturais, enfim. E cada um desses quadros também possui aquele íconezinho, porque às vezes é um quadro temático, ele vai trabalhar algum tema específico com base naquele índice de recursos visuais que nós vimos no início, que é um dos recursos. Então esses quadros são muito explicativos, de fácil entendimento, ali a profundidade e também praticidade para você compreender assuntos tão complicados nas escrituras. São dezenas de quadros ao longo do texto bíblico, você encontra esses quadros aí numa cor azul, numa cor um pouquinho diferente, né? Já que o subtítulo do capítulo, o número dos capítulos também está na cor azul, além dos subtítulos que nós encontramos nas notas. Então essa cor azul é uma cor que destaca esses quadros do texto bíblico, que segue aquele padrão tradicional, tá bom? O quinto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo é o contexto brasileiro nas notas. Gente, são muitas notas de estudo, é uma Bíblia que possui muitos estudos e o detalhe das notas de estudo é que são notas de estudo exaustivas, não são aquelas notas simplesinhas, curtinhas, então são notas exaustivas. E os editores dessa Bíblia focaram em trabalhar dentro de um contexto brasileiro. Então você vai encontrar talvez poemas, poesias, escritos de brasileiros, escritos seculares, mas que conseguem trazer um alento no texto bíblico, tá bom? E uma outra coisa que eu chamo a atenção é que essa Bíblia é interdenominacional. Ela tem vários autores de diversas denominações trabalhando de uma forma mais neutra a teologia, então todas as notas de estudo são de fácil entendimento e ela tem como objetivo alcançar o público brasileiro. Por isso que essa Bíblia chama Bíblia Brasileira de Estudo, tá bom? Sexto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo na sua biblioteca são as ajudas para o leitor que ela possui. Então quando você chega aí ao final de Apocalipse, ela tem algumas pequenas ajudas, não é aquelas ajudas exaustivas, mas tem uma tabela de pesos e medidas, que é muito importante, né? E tem explicações também, não é só tabelas, são explicações sobre as medidas, pesos, enfim. Depois tem um conjunto de mapas coloridos, mapas com legendas, com explicações, muito bem feita pela editora Ragnos, que é a editora que editou essa Bíblia maravilhosa de estudo, tá bom? E um outro ponto interessante é que todo o seu visual tem como foco ajudar você a ter, assim, de forma simples, um conteúdo profundo para te auxiliar no estudo da Palavra de Deus. E por fim, o último motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Brasileira de Estudo na sua biblioteca é a praticidade no seu conteúdo. Então, é uma Bíblia que tem muitas notas de estudo, ela segue um padrão, né? Texto bíblico em duas colunas, abaixo tem uma linha azul e as notas de estudo também em duas colunas. Tem aí a questão dos ícones para te ajudar a compreender o que está sendo trabalhado em cada nota de estudo. Tem aí um pedaço do versículo na cor azul, num tamanho grande para você compreender e o detalhe é que tanto o versículo como também o comentário bíblico tem um tamanho igual para te ajudar a compreender e ter, assim, um estudo bem, assim, profundo das escrituras, tá bom? Então, a Bíblia Brasileira de Estudo da editora Ragnos vale muito a pena. Eu tenho essa cor aqui verde com marrom, mas vocês encontram ela na cor azul, encontram ela na cor preta, marrom, enfim, tem várias cores, mas o tamanho é o mesmo, é um tamanho médio, é um tamanho prático, né? É uma Bíblia muito bem feita, muito bem elaborada para alcançar o público brasileiro e ajudá-lo a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus